Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino no programa Família. Vamos pensar na pauta sobre as mudanças na vida do casal com a chegada do bebê. Vai ser muito legal o programinha de hoje, pensando todo o movimento que existe com a chegada desse bem-vindo bebê. E hoje, para poder trazer, assim, viva essa história, muito viva, muito novinha, muito recente, esse casal maravilhoso, Gabriel Carvalho e Bruna Kelly, pais da Gabriele. É isso mesmo, da Gabriele. Que coisa boa. As mudanças, então, são maravilhosas. Mudanças muito boas, né? Desafiadoras. Sempre desafiadoras. Todo dia você aprende algo diferente, algo novo. É muito bom. E é legal porque a gente aqui, como a gente está numa dinâmica aqui de entender, porque fizemos um programa sobre a autenticidade, que vai rolar, viu? Vai rolar, vai ser um programa tudo de bom. A gente está aqui com toda uma transparência para você. Que essas mudanças são desafiadoras, são difíceis? São difíceis, são desafiadoras. Que coisa linda, pássaros cantam. Comercial de margarina, né? Não, 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 não. É bem difícil. Talvez. Né, Paula? Nada de comercial de margarina, né? Vocês mais do que ninguém podem dizer isso. Paula Emery que está aqui com a gente. Gente, Paula, esse assunto é um assunto que é legal a gente poder pensar com as mães, com vocês, com os casais que estão nos assistindo, para que a gente consiga trocar coisas, né? Trocar ferramentas aqui, né? Isso. Ali, cima de tudo, nós somos humanos, né? Nada de ficar vendendo o que a televisão já nos castiga. Ai, nada a ver. É, tanta ditadura já. Pois é, pastora Gisela Xavier. E aí a gente lembra, né? Quando a gente vai escutar alguma coisinha que você vai falar hoje, a Paula também. Nossa, então não é só eu, só não, que bom. Então eu não estou sendo uma mãe má, porque tem hora que a gente não aguenta e fica se culpando, né? Ou então, quando você veio aqui no programa cantar, ela estava menorzinha ainda, mas não impediu de você vir. E quantas mães ficam ali agarradas e não querem fazer outras coisas porque acham que tem que ficar ali e são manipuladas pela culpa. E eu vi você ali tomando conta, né? Não sei se... É, a gente ajuda muito. Não precisa ser só pai, não. Tem que comparecer, né? É, comparecer. Sempre, sempre. Eu acho que faz parte do processo, não adianta. Você tem que estar junto, ainda mais hoje com a sociedade, jogando uma carga de culpa em cima da mulher, da mãe. Eu acho que para você fortalecer os laços, os vínculos familiares, você tem que tomar a responsabilidade para si. Isso, não adianta. E o bom é quando a mulher permite que isso aconteça. Porque às vezes a mulher não permite que o homem tenha um lugar que ele tem que ter. Então a gente tem que estar o tempo todo se dando conta de que se nossas atitudes estão, de repente, nesse movimento, não é? De dizer a esse homem, não, não assume esse papel, que é o papel dele. Aí depois a gente se queixa, né? Oh, por que que ele não assume esse papel quando em algum momento... Ele se dá conta que a gente mesmo é que está impedindo. E a gente vai conversar e vai pensar sobre isso. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta que eu não quero falar. Vocês gostam de bolos de chocolate? Aliás, bolos de cenoura com caldo de chocolate? Amo. Gostam? Sim. Olha lá! Quem não gosta, levanta a mão. Pode levantar os pés também. Olha lá, não gostam. Eu falei, quem não gosta, levanta a mão. Ah, não, 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 não. Ah, a gente gosta tanto. Qual é? Você também gosta. O chefe Rafael Oliveira, que está aqui com a gente mais uma vez, está trazendo então a receita do bolo de cenoura com caldo de chocolate. É isso, chefe? Exatamente, Márcia. Uma receita fácil, simples, que aquela dona de casa que acabou de ter seu bebê, quer receber aquelas visitas para apresentar o seu neném. Olha que lindo. Fazer aquela receitinha fácil, barato, que já está no seu estoque, já pode pegar, já pode até preparar para atender aquela visita importante, certo? Super take aí do super bebê com o bolo. Agora você fez porções assim de... É, eu faço porções individuais, estilo cupcake, são preparos bons, mais fáceis, mais simples, aquele platinho individual, para as pessoas ficarem mais à vontade de servir. Para comer menos também. Exatamente. É mais chique para servir. Tem que pensar na boa alimentação, certo? Ah, certo. É, o bolo de cenoura, o seu está levando o que então? O super bebê está com take ali? O meu bolo de cenoura... Está levando o que? É... Ele tem um diferencial porque ele não leva glúten. Ah! Está nessa moda agora também da boa alimentação. Ele é feito, em vez de usar farinha de trigo, eu faço ele com a farinha de arroz, que é zero glúten. Ah, que legal! Então, vamos aprender mais alguma coisa para aprendermos. Olha aí a nossa receita hoje desse bolo de cenoura. Bom, no programa de hoje, eu quero orar com você sobre um texto, pegando a palavra de Paulo, que ele coloca essa palavra como uma oração, em Romanos capítulo 15, versículo 13, quando ele diz que o Deus da esperança encha de toda alegria e paz. Deus, pela confiança que a gente tem nele, o coração de cada um que hoje decide viver esse momento de oração. Para que a gente transborde de esperança, pelo poder desse Espírito, que é o Espírito do Senhor. Deus tem para você porção abundante de alegria e paz. Você precisa tomar essa palavra, eu já disse isso aqui algumas vezes, mas pega essa palavra, que esse Deus de toda esperança encha o meu coração de alegria e paz na confiança que eu tenho nele, na confiança de que a minha vida está no bom gosto das mãos de Deus. Pega essa palavra e não deixa ela entrar como uma informação apenas, traz ela para você como uma revelação de Deus, que transforma, que muda o teu estado de tristeza, amargura para o estado de alegria, da intranquilidade para a serenidade da paz que é o próprio Senhor Jesus. Toma essa palavra e recebe ela no teu Espírito como uma palavra viva, verdadeira, essa palavra é a minha palavra. Ela é e se tornará a minha oração. Fica pensando, meditando que esse Deus, Pai de toda esperança, enche o meu coração de alegria e paz, porque eu confio em ti. E isso faz com que o teu coração transborde, transborde e outros se alimentem e outros se nutram também dessa alegria e dessa paz que está dentro do teu coração. Agora, como é que isso acontece? Com você acatando esse convite, vou fazer dessa palavra a cobertura sobre a minha vida nesse momento. Deus é Deus de toda a alegria que eu preciso e de toda a paz que eu preciso. Eu vou transbordar nisso, eu vou meditar nessa palavra, essa palavra vai fazer sentido para mim. E quando aqui eu digo que ela faz sentido, ela é a palavra revelada do Pai para você. Não é só uma informação, Deus de alegria e paz, não, não, não. Ela tem um efeito. Ela tem um efeito de mudança, de transformação, de mente que se movimenta para receber o que está acontecendo aí fora de um jeito diferente. Você pode abrir, se dispor a essa palavra revelada para você nesse momento? Você recebe essa palavra como a sua palavra? Ora com a gente então. O texto está aí no vídeo. Pai, tu és o nosso Deus, Deus da esperança e enche agora e é capaz, nós acreditamos que tu é capaz agora de encher cada coração de alegria. Vestes de alegria ao invés de depressão, tristeza, amargura, de paz ao invés de intranquilidade. Porque nós confiamos em ti, Senhor, e tu, Senhor, faz o nosso coração transbordar de toda essa esperança pelo teu Espírito, Senhor, que habita em nós. Nós recebemos essa palavra com a disposição de que ela é uma palavra revelada para o nosso Espírito, Senhor. Portanto, nessa revelação, ela vai fazer sentido, vai fazer diferença na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, na nossa forma de ouvir, de falar. Pai, toda a intranquilidade, toda a amargura, toda a pressão no peito, tristeza, nesse momento, essa palavra tem um efeito libertador sobre todos esses sentimentos e sobre esse estado de tristeza. Nesse momento, Pai, eu creio que essa palavra tem um efeito de tranquilidade, de serenidade, de equilíbrio sobre todo o sentimento, Senhor, de perda, de indiferença, de insegurança, que possa estar, que possa ter invadido, que possa ter estado no coração desta querida, deste querido que está agora orando com a gente. No nome de Jesus, Senhor, nós recebemos a tua palavra como libertadora, como aquela que quebra os grilhões. Recebemos a tua palavra como aquela que tem espaço e é semente que prospera no nosso coração, Senhor. Vamos meditar nessa palavra, vamos viver essa palavra, vamos acatar esta palavra no nome de Jesus. Senhor, nós acreditamos que essa palavra vai fazer diferença no dia que está surgindo. na noite, na noite, na manhã, na tarde, nós temos certeza, porque essa palavra é tua e tu tens toda a autoridade e tu realmente é aquele Deus que cumpre a tua palavra. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Sabe, as pessoas atualmente estão, assim, muito complicadas, então, elas estão embotadas nas suas emoções, nos seus sentimentos, têm muita dificuldade de se relacionar, de sentir afeto, de sentir alegria, de sentir paz. E aí elas se medicalizam, usam os remédios para tentar dar uma equilibrada no ânimo, dar uma equilibrada e uma ajustada no humor. Mas você que tem a vida do próprio Deus, pode usar da palavra dele para atuar no teu humor, na afetividade, nos teus pensamentos, na tua disposição, nas tuas motivações. Você tem a palavra viva que faz toda a diferença. Então, se aproxima dessa palavra, sabe, diminui a distância da palavra do Pai, se aproxima dela, faz dela a sua palavra, a sua cobertura, o seu alicerce. Você vai ver só, as coisas mudam, essa palavra liberta. A gente vai para o intervalo e volta já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim